Vamos dar continuidade nas contratações do Portimonense. Aqui está o Vinícius, recentemente chegado do Brasil, veio do Palmeiras, defendeu o Palmeiras por vários anos, vários títulos, conquistado, recebeu uma proposta do Portimonense, foi recepcionado pelo Tabata, pediu informações pelo Tabata, foi aprovado o Portimonense e hoje está aqui conosco, está com o grupo e será bem-vindo. Gostaria de agradecer ao Portimonense, gostaria de agradecer ao Palmeiras e gostaria de agradecer ao grupo pela recepção que eu tive, foi muito bem recebido, fiquei impressionado com a estrutura, com a relva, com o hotel, com os companheiros também, pela receptividade que eu tive, estou muito feliz, estou realizando o sonho de poder jogar na Europa, fiquei muito feliz pelo interesse do Portimonense, não pensei em duas vezes, o Palmeiras também me ajudou muito em questão a isso, agradecer a Deus também, a minha família, que são a minha base, o meu alicerce, e estou muito feliz, e o Tabata também, que é um grande amigo como o nosso, que ajudou bastante e só tive boas referências, e só agradecer que a gente possa fazer uma excelente época. Boa tarde, o guarda-redes do Portimonense na última época, o Marca Moura, foi um dos melhores do campeonato, um concorrente difícil, não é? Ah, cara, acho que não vai ter problema de guarda-redes, a gente, todo mundo se respeita, e o Portimonense tem grandes goleiros, um treinador também muito qualificado, que é o Xerife, que procura exigir o máximo no nosso dia a dia, estou muito feliz e motivado, e acho que isso é bom para o Portimonense, ter bons guarda-redes é sinal que a equipe vai estar bem segura. com o ministro, mas, para todos os efeitos, o Sr. Titular é certamente o seu objetivo. Sim, cara, respeitando o meu companheiro, a gente vai trabalhar no dia a dia, mas sei que o Nakamura, tanto o Gabriel, quanto o Thomas, são excelentes goleiros, e eu vim para somar, vim para ajudar a equipe, e a gente pode fazer uma excepcional época. Então, cara, a Abel também tenho que agradecer, porque foi um cara que me deu muitas referências boas em questão do clube, em questão da cidade, inclusive o nosso míster foi o míster dele, então, isso é um fato que poucas pessoas sabem, mas, cara, é um cara sensacional, que me ajudou muito na minha evolução, tanto como atleta, mas principalmente como homem, princípios e valores, e, cara, felizmente o futebol brasileiro é assim, você perde um jogo, é crise, ainda mais no Palmeiras, mas acredito que o pessoal lá sabe lidar bem com isso, tenho certeza que vai sair dessa fase, e esse ano vai conquistar muito o título. Vinícius, já conhecia alguém que do plantão do que tem mulheres, você conhecia alguém de mais, conhecia alguém de mais, conhecia alguém de mais forte, tem o Pedrão, que é um amigo meu, o Tabata que jogou aqui também, o Carlinhos, que eu joguei muitas vezes contra ele, o Carlinhos, jogamos muitas vezes contra, quando ele estava no Desportivo Brasil, na base e no Internacional também, fui muito bem recebido, os funcionários são muito atenciosos, presidente, vice-presidente, todo mundo, míster, sua comissão inteira, fui muito bem recebido, igual te falei, estou realizando um sonho, e espero que a gente possa fazer uma grande época.